Papo Saúde Para ajudar na prática de uma alimentação saudável, a população do nosso país conta com o Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação tem recomendações para promover a saúde e evitar enfermidades. O Guia recomenda como base da alimentação o consumo de alimentos in natura, que ele chama de comida de verdade. A ideia é que se coma grande variedade desses alimentos e que eles sejam predominantemente de origem vegetal. Além disso, o manual sugere que a gente consuma pequenas quantidades de óleos, gorduras, sal e açúcar. Em resumo, o Guia Alimentar para a População Brasileira é uma fonte confiável de informações para auxiliar as pessoas a escolherem opções mais saudáveis para levar à mesa. Você encontra essa publicação no site do Ministério da Saúde. Papo Saúde E aí E aí E aí E aí